Aqui em Sergipe, a Lei 8.764, aprovada em 2020 na Lese, institui a Semana Estadual de Segurança nas escolas. E esta semana o governo federal editou uma portaria para regulamentar o combate à violência escolar nas redes sociais. O texto estabelece regras para a exclusão de conteúdos que possam representar perigo aos alunos. Todo esse cenário tem deixado professores, pais e alunos apreensivos. E é sobre esse impacto emocional que eu converso agora com a psicóloga Gabriela Espínola. Bom dia, doutora Gabriela. Seja bem-vinda ao Jornal da Lese. Bom dia, Denise. Doutora, vamos começar falando então a respeito dessa questão da pressão psicológica, toda essa vulnerabilidade que esses casos têm tornado a toda a comunidade escolar. São casos que aconteceram em outros estados, mas o Brasil inteiro passa a ficar em alerta. Ainda mais os pais, os professores, os próprios alunos. E isso atrapalha muito o andamento das atividades escolares. Sim, acaba mexendo com a rotina da família, né? A rotina de toda a casa fica diferente porque a gente manda nossos filhos para a escola e tem esse receio dessa violência, do que pode acontecer, né? É importante que a gente tenha confiança na instituição que a gente coloca nossos filhos, saber o que está sendo feito, perguntar, tirar dúvidas sempre, saber se a equipe está preparada para algum eventual acontecimento. Isso é bem importante. Isso mesmo. E a gente trabalhar muitas vezes isso já de casa, né? Tranquilizar, procurar tranquilizar esses estudantes. A gente tem crianças muito novas ainda que estão apreensivas, porque hoje em dia a informação chega para eles, eles acompanham tudo. Então, eu acredito que esse apoio dos pais em casa para tranquilizar, para demonstrar o que está sendo feito, inclusive nos colégios, a gente tem acompanhado, como a gente viu até na reportagem, medidas que estão sendo adotadas pela rede particular, pela rede pública de ensino, para que o ambiente continue sendo um ambiente tranquilo e saudável para todos que frequentam. Isso, Denise. É interessante que a gente acolha essas crianças, que a gente escute, que a gente tenha uma escuta ativa com elas, que a gente pergunte como elas estão se sentindo, para que a gente pergunte se elas sabem o que está acontecendo. Não adianta também a gente dar uma informação para a criança que não tem condições de lidar com esse tipo de informação. Por exemplo, a gente contar com uma criança de 4, 5 anos, todo esse movimento que está acontecendo não tem necessidade. A gente pergunta para os maiores se eles entendem o que está acontecendo. Geralmente, eles já chegam com essa demanda aqui no consultório. Ah, eu estou com medo, porque eu ouvi um barulho lá no fundo da escola. Como é que você se sentiu? Acolher. Nunca invalidar o sentimento da criança. Ah, não é nada. Não precisa ter medo. De jeito nenhum. A gente tem que validar e, principalmente, acolher essa criança e adolescente. Isso mesmo. Doutora Gabriela, em relação à comunidade escolar, os agentes da educação, professores, coordenadores, funcionários de colégio, é importante também fornecer elementos para que eles tenham um suporte psicológico, não só para lidar com essa realidade que se mostrou, infelizmente, agora nesses últimos episódios, muito cruel e muito vulnerável para aquele ambiente, mas para que eles também possam lidar com questões que possam surgir em sala de aula. Porque eu acredito que eles devem também serem questionados pelos alunos e tudo mais. E a partir de um episódio, ah, um barulho, alguma coisa que acontece na escola, todo mundo já fica em pânico, já fica apreensivo. Esse suporte psicológico a esses agentes educacionais, eu acredito que é fundamental também, né? É fundamental que a direção da escola tenha esse suporte psicológico para os professores, né? Que é quem lida todo dia ali com o aluno, é quem está na linha de frente, como a gente pode dizer, com essas crianças, né? Eles que recebem essa criança, eles que percebem que a criança está um pouquinho mais ansiosa, que a criança está agitada, que a criança está preocupada. Então, a gente tem que fortalecer esse professor também, para que eles tenham condições de dar suporte para as nossas crianças. Seria ideal para essas escolas, né? Não só a rede pública, mas também os colégios particulares, contarem com apoio mesmo de profissionais de psicologia, buscar trazer esses profissionais para o ambiente escolar, promover palestras, promover até um atendimento individualizado? Sim, é fundamental, né? Infelizmente, a gente não conta com psicólogos em todas as escolas, nem da rede pública, nem da rede particular. É muito carente ter psicólogos em escola. Eu sou psicóloga, visito algumas escolas e é muito difícil ter psicólogo lá. Então, acho que agora a gente tem que abrir mais ainda os olhos para essa necessidade. Isso mesmo, né? Porque é uma necessidade urgente, que precisa ser trabalhada dia após dia, para que a gente tenha um ambiente, que a gente volte a ter aquele ambiente saudável e tranquilo. E um outro caso também, um outro aspecto que chama a nossa atenção, é da importância desse profissional no ambiente escolar, para que ele também possa, muitas vezes, identificar problemas que possam surgir. Porque, às vezes, a gente tem aqueles alunos que são mais retraídos, que estão passando por dificuldades em casa, que estão desenvolvendo quadros depressivos, e que desses quadros a gente pode ter situações como essas, que a gente vem acompanhando, né? De estudantes que se revoltam contra aquela comunidade escolar e que passam, então, a agredir professores, alunos e até chegar a casos mais graves, né? Como os últimos, infelizmente, registrados. É importantíssimo mesmo, Denise, que tantos professores, né? Que não é só uma tarefa deles também, mas nós como pais, que a gente perceba pequenos sinais das nossas crianças, né? Se a criança está um pouquinho mais agressiva, se a criança está um pouquinho mais retraída, se está diferente o padrão dela, né? Verificar a mochila, a gente tem que verificar o que vai na mochila do nosso filho, sim. Não tem isso de, ah, você não vai olhar a minha mochila. Não, a gente tem que saber o que o nosso filho está levando para a escola, né? Porque ele pode levar com uma intenção e chegar lá a ser outra, né? Está com raiva, não sabe o que fazer, ou tem alguma coisa aqui, posso machucar alguém. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, tem que ter esse olhar muito mais atento, né? É verdade, é como dizem os mais velhos, né? Tudo começa de casa e a criação mais antiga, a gente tinha isso, né? A gente passou por isso, ou seja, o pai, a mãe, quem era responsável pelas crianças, olhava tudo. Quando a criança chegava, muitas vezes, da escola, olhava para ver se tinha alguma coisa que não era dela na mochila e vice-versa. Antes de ir para a escola, tudo era verificado, tudo era olhado. E isso pode evitar que muitas situações aconteçam. Acredito que não é só um papel da escola fiscalizar, ter o detector de metal, ter a revista, como a gente tem acompanhado em algumas escolas já de outros estados, os alunos serem revistados. É o papel fundamental da família, mas também da comunidade escolar, né? É um conjunto. E a gente tem como fazer isso de uma maneira mais afetuosa, né? A gente não precisa chegar, abrir a mochila e falar assim, eu vou olhar o que tem aqui dentro. Não, vamos ver o que você está levando para a escola, isso é necessário, isso não é. Pode ser feito de uma maneira mais amorosa, né? Mais afetiva, essa fiscalização. Exato, né? E que pode evitar muita coisa. Doutora Gabriela, em relação a esses sinais, né? Como você bem pontuou, né? A criança está um pouco retraída, ou então está mais agressiva, está mais agitada, está mais preocupada. Existe algum sinal de alerta que pais e responsáveis, eles devam, de fato, ter uma atenção redobrada e buscar apoio profissional, buscar um psicólogo, buscar falar com a coordenação da escola, com aquele professor que lida com essa criança diretamente, para saber se está acontecendo alguma coisa? Sinais de agressividade, né? A gente tem que... Se a gente for pensar no problema da criança que vai fazer alguma coisa, é uma situação, né? Agora, na criança que está passando por esse medo também, é uma outra situação. Na criança, ela vai mudar o padrão, né? Vai ser uma criança que vai estar mais agressiva, vai ser uma criança que vai esconder, pode mentir, né? A criança que está passando agora por medo, por pânico, ela pode agora começar a pedir para ir dormir no quarto dos pais, ter medo de ir para a escola, chorar, não querer ir de jeito nenhum, falar que está doente, falar que não está se sentindo bem, né? Então, isso deve ser investigado, isso deve ser avaliado, para a gente entender o porquê que ele está sentindo, porquê que ele está se sentindo daquela maneira, né? É conversar com ele. É, tudo começa a partir da conversa e a gente sabe, né? Que tudo se resolve nesse sentido. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, por ajudar a gente a trazer, né? Esses alertas, essas orientações. Um bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.